Mais um treino aí pra gente eliminar a barriga e ficar magrinho. E hoje o nosso treino será na cama. Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje o nosso treino é especial, é aquele treino que vocês amam. Pra gente perder a nossa barriguinha aí que tá incomodando. Hoje a gente vai precisar apenas de uma almofada, tá? E os exercícios serão por tempo. Serão ao total aí 8 exercícios, 30 segundos de cada exercício, 10 segundos de descanso pra eu poder mostrar pra vocês o exercício. E a gente vai fazer 3 rounds, tá? Vai ser aí mais ou menos 17 minutos pra gente eliminar a nossa barriga. Lembrando pessoal que aqui eu vou fazer o treino completinho com vocês, tá? Quem é iniciante faz apenas essa sequência de exercícios comigo. Se cansar no meio do exercício, para, respira e volta, tá? Quem é avançado pode fazer toda essa sequência aqui de exercícios comigo. 17 minutos. Dá 2, 3 minutos de descanso e repete o vídeo. Aqui embaixo eu deixo um cronômetro que vocês podem clicar ali. E ele parte do momento exato, não pega essa minha explicação aqui. Certo? Lembrando também que hoje é segunda-feira. Eu vou deixar aqui embaixo sugestões de treinos pra vocês fazerem durante a semana todinha, tá? Vamos aí manter uma rotina de treinos. 20 a 30 minutos de treinos por dia é o suficiente pra manter a nossa saúde em dia. Não esquece já de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos pra ajudar a prof aqui a manter o canal ativo. E as pessoas com saúde também. Então, vamos começar o nosso treino. Pode deixar a almofada agora aqui de ladinha, a gente não vai usar ela ainda, tá? Eu vou colocar aqui o meu timer. A gente não vai precisar de travesseiro, mas qualquer coisa, se precisar e vocês se sentirem mais confortáveis usando o travesseiro, pode usar o travesseiro. Eu não vou usar, tá? Vamos deitar na cama. Botei ali o meu cronômetro. O nosso primeiro exercício, a gente vai botar a mão atrás da cabeça e a gente vai levantar e vai descer, tá? Esse movimento. Vamos lá. Começou. Sobe e desce. Respira fundo embaixo e solta o ar lá em cima. Lembra que a força é no abdômen de vocês, tá? Quando faz essa força, aperta aqui, tem que estar contraído o abdômen. Fechou? Nosso próximo exercício vai ser, ó, chute e soco lá em cima, tá? Prepara aí. Dois, um e foi. Se consegue, faz mais rapidinho. Esse aqui é o aeróbico, tá? A gente chama de cardio, esse tipo de exercício, porque daí ele dá uma acelerada e faz a gente gastar mais caloria, consome mais oxigênio. E o abdominal, ele é pra definir o abdômen, tá? Então, por isso que a gente sempre faz abdominais e cardio junto. Vamos lá. Agora, o próximo exercício, a gente vai botar a mão na perna e vai tentar levar lá no joelho. Porque assim a gente levanta um pouquinho mais do que ficar com a mão atrás do pescoço, tá? Mas se doer a cabeça, põe a mão atrás da cabeça. Faz lá o primeiro abdominal que a gente fez, tá? Se precisar, encosta, ó, na cama e vai lá em cima. O próximo exercício, a gente vai, ó, abrir e fechar, tá? Esse movimento aqui. Certo? Prepara então e foi. Rapidinho aí, ó, pra acelerar os batimentos. Mas respeitem o limite de vocês, tá? Eu já tô suando. Não liguei o ar. Então, já tá calor aqui. Como se a gente estivesse fazendo um polichinelo, né? Esse exercício aqui, pra quem tem problemas nos joelhos, na coluna, pode fazer. Não tem impacto. Fortalece ainda o abdômen, né? O nosso próximo exercício, a gente vai usar a almofada. A gente vai pegar, ó, com o pé e vai trazer na mão, tá? Ó, desce e desce. Esse movimento. Se é muito difícil, fica aqui, tá? Ó, se é difícil. Se não, se consegue, pega com a mão. Esse daqui a gente trabalha toda a parte do abdômen, tá? A parte de baixo aqui da pochetezinha, a parte de cima do estômago alto. Esse aqui é muito bom. Fechou? Agora, a gente vai ficar, ó, com os cotovelos, tá? E a gente vai trazer uma perna e depois a outra. Tipo uma bicicleta. Vamos lá. Se cansar, dá uma descansada aí. E volta. Não pode me abandonar. Ou qualquer coisa, ó, coloca a perna na cama também, tá? Mas não para. Vamos lá. Tá quase. Agora, a gente vai fazer aquele abrindo e fechando os braços, tá? Assim. De novo. Vamos lá. Rapidinho. Respira. Mantenha esse abdômen contraído. Fechou? Aqui a gente trabalha muito ele isométrico, tá? Nosso próximo exercício a gente vai levar lá no joelho contrário, tá? Abdominal cruzado. Vamos lá. Se não consegue subir muito, sobe menos, tá? Tenho certeza que vocês já estão sentindo o abdômen de vocês aí trabalhar. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do treino assim na cama. E aí eu faço mais abdominais assim, tá? Porque eu sei que tem muita gente aí que tem dificuldade de deitar no chão. E a gente precisa fortalecer o abdômen. Vamos lá. Deixa eu ver. Fechou? 30 segundos aí, ó. Toma aquela aguinha, respira. E a gente vai repetir toda essa sequência, tá? O primeiro round já foi. Agora a gente vai fazer o segundo. Prepara aí. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos começar com o curtinho. Contraia esse abdômen, respira embaixo, solta o ar em cima. Agora vai ser diferente, tá? Agora a gente vai trazer lá o braço com a perna, tá? Trazer lá em cima. Vamos lá. Contraia o abdômen, ó. Mantenha ele ativo. Aperta aqui, ó, pra vocês verem que ele tá trabalhando. Tanto na descida quanto na subida. Segura a perna pra descer, tá? Não pode fazer isso aqui, ó. Soltar a perna. Passa na velocidade de vocês. Maravilha! Vamos fazer com a outra perna, tá? Gente, eu só espero que o meu microfone esteja funcionando. Porque ele é a pilha e eu esqueci de trocar a pilha. Vamos lá. Contrai, ó. Aperta. Não deixa solto. Gente, deixa aqui nos comentários se vocês sabem o que é contrair o abdômen. Se vocês conseguem contrair ou não. Eu sempre leio os comentários de vocês. Dou um coraçãozinho, né? Quero começar a gravar os vídeos pra responder os comentários, assim, que mais tem dúvidas, né? Pra postar pra vocês. Porque eu sei que a dúvida de um pode ser a dúvida do outro também. O próximo que a gente vai fazer, ó, é deslizando a mão, tá? Vamos lá. Sobe lá em cima e volta. Pode encostar o pescoço na cama, tá? Quem é mais avançadinha aí, não encosta. Mas se doer o pescoço, pode encostar. Aqui a gente trabalha também os músculos do pescoço. Fortalece a cervical. Mas não pode sentir dor, tá? Se sentir dor, é porque tá fazendo muita força. Agora a gente vai fazer aquele, ó, abre e fecha, tá? Preparou? Vamos lá, então? Contraia o abdômen. Contraia. Quarta-feira o nosso treino também vai ser pra perder muitas calorias, tá? E a gente vai utilizar o bastão. Vamos lá? O nosso próximo exercício vai ser com a almofada. E na sexta-feira a gente vai ter o nosso treininho, ó, pra parte anterior e pro pé. Pega a almofada. Vamos lá. Aí no treino de tênis, tá? Uma bolinha dura aí que vocês tiverem em casa. Eita, o abdômen tá queimando. Fechou? Próximo exercício que a gente vai fazer, ó, levando a mão de uma perna... Uma mão na outra perna cruzada. Vamos lá. Se precisa, encosta na cama, encosta na perna, tá? Eu acabo ligando aqui o meu modo turbo e vou... Mas respeitem aí o limite de vocês. Vamos, vamos, vamos. Fechou? Temos mais um exercício, tá? Vamos fazer, ó... Abre e fecha. Gente, que calor! A gente já vai respirar 30 segundos, tá? Vamos lá. Vamos lá. Toma a aguinha agora. Respira aí. Eu vou respirar um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos de novo. Abdominal curto. Curtinho. Lá em cima, olha aí, maravilha. Já tá chegando o terceiro round. A gente já tá terminando o nosso treino. Próximo que a gente vai fazer, ó... Mão e pés esticados lá em cima. Braço e perna. Vamos lá. Tudo de um lado, depois tudo do outro. Contraia esse abdômen. Passam aí na velocidade de vocês, tá? Aqui a gente trabalha também bastante a coxa. Bastante o braço. Descansou? Vamos fazer o outro lado. Prepara. Vamos lá. Gente, agora eu tenho uma novidade pra vocês. Semana passada eu separei todos os treinos por playlists aqui no canal, tá? Aí vocês vão ali em playlist. Tem treinos só pra abdômen, treinos só pra perna, só pra braço. Os que são de perna e braço também. Dividi eles todinhos. Daí tem nível 1, iniciante, nível 2 e nível 3, tá? Separei tudinho. Fechou? Nosso próximo exercício, ó... Desliza. Vai com a mão no joelho contrário. Vamos lá. Então, separei assim pra ficar melhor pra vocês acharem o treino, né? Caso vocês queiram aí um treino específico. Ops, esqueci de fechar a porta. Ops, esqueci de fechar a porta. Tá vendo tanto? Vamos lá. Façam na velocidade de vocês, tá? Se precisar, encosta a cabeça na cama. Quase terminando. Deixa eu ver. Falta 4. Vamos fazer agora aqui, ó. Abre e fecha, tá? Preparou? Vamos lá. Esses exercícios aqui, pode fazer, ó, de manhã ao acordar. Acorda, faz os exercícios e daí já tá liberado. Pra aproveitar o dia. Respira, contrai esse abdômen. Próximo, a gente vai pegar a almofada lá no pé. Se for muito difícil também, façam a almofada, tá? Mas tentem aí realizar. Contrai bem, bem, bem esse abdômen, tá? Pra fazer esse exercício aqui. É muito importante pra gente manter a nossa lombar bem certinha na cama. Fechou? Vamos lá. Falta mais dois exercícios, tá? A gente vai segurar agora aqui, ó. Isométrico. Bem bonitinho. Respira. Segura. Olha pra frente, ó. Queixo apontando mais pra baixo. Segura. Respira. Contrai, ó. Abdômen lá dentro. Esse é o abdômen isométrico. Abdominal isométrico. Vamos lá. Vamos sentar agora pra fechar com chave de ouro aí o nosso treininho. E vamos, ó, esticar as pernas, tá? Vamos lá? Vamos lá. Se precisar, encosta mesmo na cama, tá? Vai daí assim, ó, alternando. Encosta, encosta. Encosta, encosta. Se consegue, já tira, ó, do chão e faz como se fosse uma bicicletinha. Esse aqui trabalha muito, 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 né? Hoje foi puxadinha, né, o treino? Amanhã você sentia a musculatura do abdômen um pouquinho dolorida. É normal, tá? Porque a gente trabalhou ele hoje. Eita! Fechou! Nossos 17 minutos aí de treino concluído. Agora a gente pode aproveitar o nosso dia. Treinamos! Esse foi o nosso treininho de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, de fazer abdominais na cama comigo. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar mais treinos assim pra vocês, tá? Lembrando que quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal e sexta-feira também tem vídeo novo aqui. Tá bom? Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever. Beijão no coração de vocês. Até o próximo treino. Tchau, tchau!